Bom dia, pessoal, metamorfoses humanas aqui agora nesta magnífica cidade de Moro Reuter, pessoal. Olha esta casa, gente, de 1988, pessoal. Isso não é maravilhoso, gente? Gente, esta casa foi a primeira casa que acolheu os imigrantes alemães aqui na belíssima cidade de Moro Reuter, pessoal. Olha que fantástico. E tem esta figueira aqui, pessoal, aqui na frente. Olha que maravilha. Olha isso, gente, o capricho que é. Quando você vier à cidade de Moro Reuter, você pode vir aqui conhecer, na frente da praça, esta magnífica casa. Casarão dos artesãos, né, pessoal? Olha que linda, Casa da Lavanda. O horário de funcionamento, né? Está ali o horário de funcionamento. Ó, estão vendo? Aos sábados e domingos, das 11h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Então, fica aí pra vocês, pessoal, a Casa da Lavanda de Moro Reuter. Gente, beijo a todos. Fiquem com Deus. Bye. Bye.